Acabou de ser aprovada, nesta quinta-feira, 26 de setembro, uma proposta de lei que propõe um novo regime de controle de cidadãos estrangeiros com o objetivo de ser um controle mais eficaz e mais forte, nas palavras do ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro. Ele afirmou em coletiva de imprensa, após a aprovação do Conselho de Ministros, que um dos erros graves do governo anterior foi a forma como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, foi extinto, e que agora passarão a colher os dados biométricos das pessoas que venham de fora do espaço Schengen, na entrada em Portugal, com forte investimento tecnológico em máquinas e equipamentos e em pessoas, e forte nas regras de entrada. Será, portanto, criada uma nova unidade de controle de estrangeiros e fronteiras, que ficará sob a responsabilidade da PSP, a Polícia de Segurança Pública, e um novo regime de retorno e afastamento de cidadãos em situação ilegal no país. Em suas palavras, Leitão Amaro afirma, abre aspas, Hoje concretizamos a criação de Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP, dando a essa polícia a responsabilidade do controle de fronteiras aéreas, a responsabilidade de fiscalização do território nacional, em complemento com a GNR, e a responsabilidade de afastamento e retorno de cidadãos em situação ilegal. Um dos erros trágicos da governação anterior, em matéria de migrações, foi a forma como o CEF foi extinto. Ficou um vazio no retorno, no afastamento de cidadãos ilegais, na falta de fiscalização e em muita tarefa de controle de entradas. Tínhamos prometido e hoje concretizamos a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP. Fecha aspas. O ministro da presidência disse que essas duas medidas, a criação da unidade e o regime de retorno de estrangeiros ilegais, estão inseridas numa proposta de lei aprovada hoje, então, dia 26 de setembro, pelo governo português e que será enviada para a Assembleia da República. A nova unidade da PSP já tinha sido anunciada em junho pelo governo, quando foi divulgado o plano de ação para as migrações. Eu trouxe todas as principais medidas desse plano por aqui no canal. Tenho falado também sobre as mudanças que irão acontecer agora em novembro, com a recolha dos dados biométricos de todos os cidadãos que não possuam nacionalidade de um país da União Europeia. Então, acompanha, eu posso te mostrar que eu vou sempre te atualizando por aqui, tá? Me diz o que você acha dessas novas medidas que foram aprovadas pelo governo, serão então discutidas no parlamento para sendo aprovadas se tornarem lei. As mudanças na imigração em Portugal têm acontecido de uma maneira muito rápida, foi promessa de campanha do novo governo de que serão mais rígidos com os imigrantes que chegassem aqui sem um visto de residência. Eu reforço a importância de que se você tem a intenção em morar em Portugal, vir com o seu visto. O passo a passo para o visto para a procura de trabalho, ó, tá aqui, é gratuito para você, é um visto mais simples, muito mais fácil e barato, e que fará toda a diferença para a sua mudança de vida. Então, assista esse vídeo, tem vários outros aqui no canal que te ajudarão no seu planejamento. Mudar de país exige responsabilidade, tem aqui na descrição a planilha financeira que eu usei na minha mudança, tá aqui também de forma gratuita para você. Faça os passos que precisam ser feitos, não se arrisque, não gaste dinheiro da maneira errada. Aqui na descrição eu também deixei os links que eu usei na minha mudança aí, que eu tenho certeza vão te ajudar muito nessa, combinado? Quando chegar aí a sua vez de fazer a travessia, lembre de usá-los, venha preparado, protegido, não caia em golpes, use marcas confiáveis, eu prometo te ajudar nessa aqui, tá bom? Tá em Portugal sem a manifestação de interesse? Corra para fazer a sua legalização. Nesse vídeo aqui, olha, tem as formas que você consegue se regularizar por aqui, para não correr o risco de ser multado e principalmente de ser expulso de Portugal. Acompanha, eu posso te mostrar, eu fico aqui na torcida por todos vocês, me conta então o que você achou dessas mudanças que já estavam previstas, eu confesso estão vindo muito mais rápidas do que imaginávamos. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar, eu te vejo na próxima, tchau! Acompanha, eu te vejo na próxima, tchau! Acompanha, eu te vejo na próxima.